Gente, não é possível isso aqui. Isso aqui é verdade? Não pode ser. Não é verdade! Então, será que acontece com vocês? Eu falo, mentira! Não! É verdade! Então, quer dizer que no Responde de hoje eu vou ter que dizer se uma manchete é verdadeira ou fake news? É isso? Estou falando a verdade. É isso que vai rolar aqui hoje. É uma ilusão. Vou falar pra vocês. De detectar mentiras das minhas filhas eu sou bem boa, mas pra esse game aqui de hoje eu não sei se eu vou bem, não. Responde de no ar. Sortudo, né? Queria ser essa pessoa. Verdadeiro. Ah, é? Não é verdadeiro ou falsa? Ai, são muitos anos 80. É Fica ou Fato. 2019 mesmo. O casal era a Beyoncé e o Jay-Z, por acaso? Pra dar uma gorjetinha assim tão modesta e humilde como essa? Bom, mas eu diria que é fato. É Fique? Não, mas eu tenho certeza que a Beyoncé e o Jay-Z dão umas gorjetas assim. Só não virou notícia ainda, mas eu tenho certeza. só não virou notícia. A cara da Paulinha essa notícia. É fato. Onde estava o carro? O carro do seu prédio. Porque assustam os mosquitos? É... fique. É fato? É fato. Da onde? Assusta os mosquitos e dá enxaqueca, né? Porque eu gosto de Skrillex, mas depois da quarta música já dá, né? Bom, não ser que a criança tenha, tipo, uma boca... É fique, né? Porque não cabe. Se bem que se coubesse, tá aí uma boa ideia. De vez em quando eu fico meio carente, querendo ouvir um eu te amo. Árvore. No pulmão. Acho que alguém tá confundindo, porque aquele negócio dos brônquios não parece, assim? É fato? Diz-se quem? E a árvore deu frutos? Cara, eu me vejo fazendo isso. Acho que é fato. É fique. É fique que rolou essa situação. Porque é fato que se alguém joga um burrito pela janela, merece realmente tomar esporro. Um papelzinho que seja desse tamanho, já merece tomar esporro. Eu não vou entender nunca quem joga lixo pela janela. Inexplicável e incompreensível pra mim. Sério. Sou capaz de andar com um papelzinho de chiclete no bolso o dia inteiro, até achar o lixo pra jogar o papel fora. Obrigada. Tô tensa, porque eu já afastei, assim, umas pombas, tipo, buzinando pra não ter que atropelar, né? Será que depois elas voltam pra se vingar? Fazem cocô em cima da cabeça? Eu vou dizer que é fato. É fato, tá vendo? Dizem que quando você toma uma cagada na cabeça, é sorte. E é isso aí? É fique ou fato? É fato. É fato. Não é nem fique nem fato, é frila. É fato e digo mais. Esse menino tem uma memória melhor ainda do que a dos pombos, hein? Subi direitinho o caminho pra casa. É verdade e eu, inclusive, li. É, achei que era fato. Então eu errei. Próximo. Essa eu sei, Amanda. Uma das convidadas da rádio achou que, na verdade, o assalto era de mentirinha. Que era uma pegadinha que estava sendo feita pela própria rádio. Olha, enfim, a confusão que foi. Não convivam nesse desafio, é fique. É fique? Ufa. Não façam isso em casa. Eu queria que fosse verdade, porque é muito engraçada essa notícia. Mas eu acho que é fique. É fato? Ok. Ele saiu peladão, assim, pra prender o cara, meu gente. Enfim. Eu não como carne de porco, então, meu, se é fato ou se é fique, a mim me dá igual. É fique. É fato, que bom. A mim me dá igual. É fato? É sabido que ursos são animais super musicais. É fato ou é fique? É fato? Gente, tá vendo? E a gente achando que as fábulas infantis são cheias de criatividade. Tá aí a vida real pra mostrar que, nossa, pode acontecer coisa muito mais interessante. Né? Olha, quer saber? Agora eu me sinto muito mais preparada para enfrentar as fake news da minha timeline. Plantão Didi Wagner informa. Quem deixar o seu like, postar um comentário e acionar as notificações, deixa a apresentadora muito contente. Voltamos no próximo vídeo com outras notícias relevantes, fresquinhas e interessantes para você. Tchau. Tchau. Tchau.